Fala galera, esse vai ser mais um vídeo Se você gostar já deixa o like Compartilha e comenta Deixa sugestão de vídeos aqui em baixo E sugira alguma música que você lembrou aí do seu tempo Já vai fazer A minha mãe já namorou com o Marcos Amin E pra que? Pra que? Pra que? Eu fui abrir o anjo dela no rolê Eu fui abrir o anjo dela no rolê Eu fui abrir o anjo dela no rolê E pra que? E vai lá Não vale nada Eu em casa Vão ser na rua chamada recusada Vão ser na rua Eu em casa Não vale nada Fazendo nada não é ameaça Hoje a gente larga Quem quer largar não passa Não te acordar Tem uma cama apelar À noite salmota Esperando pra passar na carga Quem quer largar não passa Não te acordar Tem uma cama apelar À noite... Esperando pra passar na carga Tchau, tchau.